Esse texto foi escrito por mim, eu tive a ideia quando eu recebi a notícia de que a MPB-FM acabou. Foi quando disseram, você é a ovelha negra da família, agora é a hora de você assumir e sumir. E não é que ela levou a sério mesmo? E ela pensava, dizem que eu sou louca por ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Refletia e rebatia, mas eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Caetano afirmava, você é linda, mais que demais, você é linda sim. E ela se mantinha nas reflexões do que poderia haver de errado com ela. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. E num ato de desespero, implorava, eu tô pedindo a sua mão, me leva pra qualquer lado. Queria só um pouquinho de proteção, ao se sentir abandonada. E chegou a conclusão, você não soube me amar. Crise existencial, era ela realmente, a ovelha negra da família das rádios onde hoje só tem lugar, pra sertanejo, pagode, funk e axé. Não que não seja legal de ouvir em algumas situações, claro, mas ela era única, literalmente. E eu quero ver você mandar na razão. Pra mim, não é qualquer notícia que abala o coração. Mas nesse caso foi. Pra mim e acho que pra muita gente também. A MPB FM acabou. Como assim? Assim. De repente. Sem aviso prévio, sem acompanhamento psicológico, sem apoio emocional, sem... Sem mais. E agora? Como é que a gente fica sem as águas de março fechando o verão? E a garota de Ipanema? Como ela fica? E nós? Sem o balançado dela, que é mais que um poema. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Já dizia Chico. Domingo, ao fino da bossa, segunda-feira tá na fossa. Porém, tínhamos ela de companhia em nossos carros, no corre-corre diário. Ela que dava um pouco de leveza e nostalgia pra aquelas horas no trânsito. Na nossa pátria mãe gentil choram Marias, Clarices, Carolinas, Paulos, Mários, Rodrigos e muitos outros no solo do Brasil. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro se faz sentir. Os diferentes ritmos que representam cada pedacinho do nosso país. As letras que mais parecem obras de arte do que música. A inteligência em forma de versos e refrões. A sensibilidade única de cada compositor. O símbolo de intelecto. Música popular brasileira. A cultura que atravessa gerações. Canções que fizeram e marcaram a história. Tão importantes que contornaram até mesmo a ditadura. Nem as poderosas e nem o exército pesado de Anitta chegaram perto do que a caminhada de Geraldo Vandré e o cala-boca de Chico Buarque foram capazes de fazer. Apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Mas nada do que foi será do jeito que já foi um dia na história das rádios brasileiras. E eu me pergunto, que país é esse? Onde bunda é arte, é cultura, é esporte, é até filosofia quase uma religião. Realmente, isso é o mistério do planeta. Até um menino de mentalidade mediana que mora nesse país tropical, como diz Benjot, entende a importância de manter viva a cultura brasileira. Não gente, sem exclusões. Eu estaria sendo totalmente hipócrita se fosse isso. Eu só defendo o equilíbrio. A possibilidade ao alcance dos dedos. E a gente se pergunta, e aí, será que você volta? Porque eu gostava tanto de você. Eu quis lhe pedir pra ficar, mas de nada ia adiantar. Ela disse adeus. E então, o que sobrou foi esse aonde são. E eu, hei de cantar aquela canção. E assim ela se despede. E deixa saudade de ouvir aquelas músicas no trânsito. Deixa aquelas brincadeiras de, sabe quem canta açaí, né? A vontade de lembrar da infância e de tempos passados. E deixa um recado pra todos nós. Alô, moça da favela! Aquele abraço! Pra você que me esqueceu, aquele abraço. Todo o povo brasileiro, aquele abraço. E retoma a narrativa. Antes de eu me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe a MPB morrer, não deixe a MPB acabar. A essência brasileira tá nela, e pra sempre nela estará. Apesar de eu não ser uma pessoa que escuta a MPB todo santo dia, era uma coisa muito gostosa, porque eu sempre ouvi a MPB desde pequena. A MPB é o Brasil. Cada música conta uma história diferente. Cada ritmo, cada letra é incrível. Então, se você não conhece ainda, vai escutar a MPB, porque vale muito a pena. É de uma inteligência impressionante. E eu queria só deixar essa homenagem pra MPB FM, que acompanha a gente, eu acho que, desde que a gente é pequena. Eu sou Jéssica Biô, e aqui fica o meu alô. Eu moro no país tropical, pois será de novo as águas de março, fechando o rei, essa metamorfose. Pedindo a tua mão, que leve para concluir. De janeiro, fevereiro e março, alô, alô, é a língua. Você não sou minha mãe. Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto, e passo aos olhos nus, ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo, sendo o mistério do planeta. Tchau, tchau.